Olá pessoal, tudo bem? A edição de amanhã está recheada de destaques e eu vim aqui para te dar uma palhinha. Para começar, a gente fala sobre as novas doses da vacina Oxford-AstraZeneca, que devem ser retiradas pela Secretaria de Saúde de Pomerode amanhã na Regional de Blumenau. Além disso, tem informações sobre o cancelamento da Osterfest no Centro Cultural e a possibilidade de que a Festa Pomerana aconteça em junho. E nós te contamos a história do nascimento do Anthony. Ele chegou ao mundo no dia 21 de janeiro, que era aniversário de Pomerode. Um dia cheio de fortes emoções para os papais dele, já que no trajeto para o hospital, já em trabalho de parto, eles se depararam com uma árvore caída no meio do caminho. Ficou curioso? Então não perde a edição de amanhã. Até mais!